E se falar mal isso é sinal que nós é bom Se pá tá querendo vir pro time de monstrão Tá mal instruído agindo na emoção Pro seu recalque eu nem ligo pra mim, mó satisfação Pro seu recalque eu nem ligo pra mim, mó satisfação Tô embrasado, pesado, meu nextel ligado Tipo shake do bagulho, três fiel, vários gado Tão me ligando, querendo saber qual do resumo Hoje eu tô de valenade, vou me jogar no mundo E hoje se pá dá problema, hoje eu tô em cena Então convoca as solteiras, convoca todas elas Tô com espaço da hora, comédia que nem cola É os 4M louco, vai segurando a revolta Vai segurando a revolta Eu sou a moleque pica, pica do bagulho É, tá ligado não? E aí DJ Dedê, essa já foi Manda pra elas, manda, manda pra elas, moleque Tá show, mano E aí meu manequim funk insano Pica do bagulho, tesouro da favela E se fala mal isso é sinal que nós é bom Se pá tá querendo vir pro time de monstrão Tá mal instruído agindo na emoção Pro seu recalque eu nem ligo pra mim, mó satisfação Tô embrasado, pesado, meu nextel ligado Tipo shake do bagulho, três fiel vários gado Tão me ligando, querendo saber qual do resumo Hoje eu tô de validade, vou me jogar no mundo Hoje se pá dá problema, hoje eu tô em cena Então convoca as solteiras, convoca todas elas Tô com espaço da hora, comédia que nem cola É os 4M louco, vai segurando a revolta Eu sou a moleque pica, pica do bagulho É, tá ligado não? E aí DJ Nenê, essa já foi Manda pra elas, manda E aí Patrícia, só tô esperando os lançamentos Pica copiar em Essa já foi